Eu sou o Bruno Vieira e você está no Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O assunto da vez é tênis, claro que o Grand Slam de Wimbledon, o terceiro dos quatro Grand Slams da temporada. Vou começar aí falando pela chave feminina. Eline Svitolina 2, Maria Sakari 1. A Svitolina, como quase sempre, quase se complicou, mas acabou vencendo. Parciais de 6-3 para a Svitolina, 7-6 para a Sakari e 6-2 para a Svitolina. A Svitolina dominou o jogo no set final, não deu nenhuma chance para a atleta grega. Na próxima fase, a Svitolina vai enfrentar a Petra Martiti da Croácia, que bateu por 2x1, a Daniele Collins, dos Estados Unidos. Parciais de 6-4 para o Martiti, 6-3 para a Collins e novo 6-4 para a tenista croata Petra Martiti. Uma das surpresas do dia foi a vitória da atleta da República Tcheca, Carolina Muchova, para cima da estoniana Nete Kontaveit. A Kontaveit teve o primeiro set na mão, mas acabou escapando, 7-6 para a Muchova no primeiro set. E no segundo set, a Muchova fez um jogo bem regular e não deu chances para a estoniana, 6-3. E na próxima fase, a tenista da República Tcheca vai enfrentar sua compatriota, a Carolina Pliskova, que bateu por 2x1, a Riziel Suéi. A Pliskova quase se complicou, a exemplo da Svitolina, mas acabou levando parciais de 6-3 para a Pliskova, 6-2 para a Suéi e 6-4 para a Pliskova, que avança e é a favorita para esse duelo contra a sua compatriota, a Muchova. E, além do mais, um duelo de Carolinas, né? Carolina Muchova e Carolina Pliskova, e as duas também são do mesmo país, a República Tcheca. Na parte de baixo da chave aí das mulheres, Simona Halep 2, Victoria Zarenka 0. Esse duelo aí era um duelo que eu esperava muito, eu, sinceramente, achei que teria muito mais equilíbrio, mas não foi o que aconteceu. 6-3 e 6-1 para a Simona Halep. E a Zarenka ficou um pouquinho perdida no jogo, principalmente no segundo set, enfim. Jogo que teve o domínio da tenista da Romênia sobre a tenista de Belarus. A Simona Halep vai enfrentar a menina prodígio, a Cori Gelf, que bateu por 2x1 a Polona Herzog, da Eslovênia. Esse jogo, a Polona Herzog, por vários momentos, teve a partida na mão, poderia ter ganho por 2x0, inclusive. Mas a Cori Gelf teve um bom mental, teve força e conseguiu a volta para o jogo, conseguiu a vitória de virada, parciais de 6-3 para a Herzog, 7-6 e 7-5 para a Cori Gelf. Outra surpresa do dia foi a queda da Karolini Wozniak, que perdeu por 2x0 para a Zang Chuai, da China, parciais de 6-4 e 6-2. Para a tenista chinesa, ela vai enfrentar a prodígio ucraniana Diana Yastremitska, que bateu por 2x0. A Suíça, a Suíça, a Victoria Golubic, parciais de 7-5 e 6-3 para a Yastremitska. E poderemos ter, inclusive, nas quartas de final, um duelo entre a Cori Gelf e a Diana Yastremitska. Se as duas avançarem, teremos esse encontro, seria um encontro bem interessante de duas grandes tenistas da nova geração. Indo agora para a chave masculina, Novak Djokovic 3, Rupert, Rukakis 1. O Djokovic, dos principais tenistas, era quem tinha o chaveamento mais complicado para essa terceira rodada. O Rupert Rukakis é um tenista jovem que vem evoluindo muito. E os dois primeiros sets foram complicados mesmo. O primeiro 7-5 para o Djoko, o segundo 7-6 para o Rukakis. No terceiro, domínio do Djokovic, 6-1. No quarto 7, parecia que o Djokovic iria ganhar com mais facilidade, era o que eu esperava. Mas o Djokovic fechou só em 6-4. O Rukakis vendeu caro essa derrota aí. O Djokovic vai enfrentar o Hugo Umbert da França. E o Umbert que surpreendeu o Félix Zoger Aliassime, que é uma das promessas aí do tênis canadense. O Aliassime já mostrou muito talento, mas normal essas oscilações. Trata-se de um tenista jovem. E ele vai fazer torneio bom e vai fazer torneio ruim, porque é super normal para a idade dele. Parciais de 6-4, 7-5 e 6-3 para o francês. Outra surpresa do dia, foi a derrota do Daniel Medvedev para o Davi Goffin por 3x2. Um jogo bem equilibrado. Qualquer um dos dois aí poderia ter ganho nessa partida. E o Davi Goffin está um pouco abaixo no ranking do Medvedev. Acabou levando parciais de 6-4 para o Medvedev. 6-2 para o Goffin. 6-3 para o Medvedev. O Goffin devolveu o 6-3. E 7-5 para o Goffin. No set final. Na próxima fase ele vai enfrentar o Fernando Verdatsko, que bateu por 3x0. 3x0 o Tomás Fabiano da Itália. Parciais de 6-4, 7-6 e novo 6-4 para o Verdatsko. Outra surpresa do dia, foi a queda do Kevin Anderson contra o Guidopedia da Argentina. Por 3x0, inclusive. Eu esperava que o Anderson fizesse pelo menos um sete. Não foi o que aconteceu. Parciais de 6-4, 6-3 e 7-6 para o Guidopedia. que vai enfrentar o Milos Raonic, que bateu o Rayleigh Opelka por 3x0. Eu esperava que esse jogo fosse durar mais, porque são dois atletas que têm como característica o saque. Mas não foi o que aconteceu. O primeiro set foi bem equilibrado, inclusive. 7-6 para o Raonic. Mas depois o mental do Opelka foi para a casa do Chapéu, depois do tiebreak perdido por 7x1 no primeiro set. 6-1 e 6-2 as parciais do segundo e terceiro set. E foi uma vitória até tranquila do Raonic, pelo que se esperava do jogo. Era um jogo que tinha tudo para durar bem mais. Para fechar aí a chave masculina, o Roberto Bautista Agu, que está em uma baita fase em 2019, bateu por 3x0 o Karen Katjanov, parciais de 6-3, 7-6 e 6-1 para o Bautista Agu. Ele vai enfrentar o Benoit Per da França, que tomou um susto, mas bateu o Diri Veseli da República Tcheca. Primeira parcial 7-5 para o Veseli, depois 7-6, 6-3 e novo 7-6 para o Benoit Per. Nas duplas masculinas, as três duplas com brasileiros, duas avançaram. O Lucas Kubo e o Marcelo Melo bateram por 3x1, o Alex Deminor e o Mitch Ray de dupla formada por australianos. O Marcelo Demoliner e o indiano de Witt Charan bateram pelo mesmo placar Sander Guilherme e Ioran Vliger. E a única dupla com o brasileiro que caiu foi Bruno Soares e Matt Pevich, que perderam por 3x2 para Santiago González. E o Quarechi, um mexicano e um paquistanês, formando a mesma dupla. Inclusive, Bruno Soares e Matt Pevich abriram 2x0, mas não teve jeito. Acabaram sendo eliminados de Wimbledon. Esse foi mais um vídeo do canal e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos e até a próxima Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Eu fui!